Estou. Sim, é a Sónia. Sim. Ó Sónia, então como é que é a nossa vida, pá? Desculpe? Como é que é a nossa vida? Vida de quê? Então eu estou à espera que tu me entregues o meu dinheiro, Sónia. Estou farto de ligar, pá, desligas-me o telefone, estás sempre ao telefone, como é que é? E quem é que estás a falar? É o Pedro Dias. É pá, eu vi-te agora há dias que tu estás muito gorda, Sónia, poxa. Bem, mas não importa, olha, posso passar amanhã lá no salão? O que é o Pedro Dias? Eu, sou eu, Pedro Dias, quem é que havia de ser? Olha, mas eu estou a falar um engano. Não és tu, não é Sónia Marques? Sim. Não és casada com o Carlos Cunha? Sim. Então pronto, és tu. Olha, eu vou lá passar amanhã no salão, podes levar os 300€ aos que me deves. 300€ os que me deves? O senhor nem sei quem é Pedro Dias, mas não sei se você está a brincar comigo. Não, não estou a brincar, sou eu, Pedro Dias, sou eu. Quem é que havia de ser? Oh senhor, mas quem é o Pedro Dias? Sou eu! Eu não devo dinheiro nenhum a Pedro Dias, meu senhor. Não, vamos lá ver. Tu não és a Sónia? Sónia Marques? Outra vez? Sim. Pronto. Mas o senhor é Pedro de quê? Do quê? Do que é que eu lhe devo? Então foi o dinheiro que eu te emprestei? Tu me pediste a coisa de dois meses? O quê? Mal. Mas você está a brincar comigo? E eu pedi dinheiro assim? Não, tu é que deves estar a brincar comigo, pai. Olha que eu não gosto de regar destas coisas. E eu pedi dinheiro assim? Olha, o senhor está a gozar com a minha cara? Achas que eu estou a brincar contigo? Olha, mas não tem problema. A que horas é que estás amanhã no salão que eu vou lá ter contigo? A que horas é que lá estás? Olha, eu amanhã não vou estar no salão. Mas eu agradeço que o senhor apareça quando a minha mãe estiver presente. Não, não, eu vou lá amanhã. Porque a senhora não pedi dinheiro nenhuma. Não, eu preciso do meu dinheiro amanhã. Tu amanhã estás no salão ou não? Não, só no salão. Então estás lá quando agora? Quero dizer, para me pedires o dinheiro não precisaste do teu marido. Agora para me pagares... Ai, mal, mal, mal. Mais devagar, está bem. Não, tu é que parece que estás aqui a fugir com o rabo à seringa. Vais pagar a bem ou vais pagar a mal, podes ter a certeza. Que eu vou lá... Mas tu metes o meu tribunal. Nem vou dizer de seus amigos a ninguém. Tu vais pagar a bem ou a mal? Olha, pode ser a certeza absoluta. Ah, tu estás a brincar comigo? O que é? Perdi-as? Eu não é que dinheiro? Mas quando é que estou a pedir dinheiro, amor? Olha, olha, ouve com atenção o que eu te vou dizer. Se não me pagares, eu risco-te o foro todo com um prego. Eu pego num prego e risco-te o foro todo. Podes ter a certeza absoluta. Então podes pagar? Olha, podes me fazer? Se não me for, mas podes ter a certeza que tu não sais direito também. Posso ter a certeza, amigo. Ainda me estás a ameaçar-te. Quer dizer, deves-me o dinheiro. Tu é que estás a ameaçar-me então. Eu não te devo dinheiro nenhum, pá. Deves-me 300 euros. Deves. 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 Mas, ó pá, tu estás a gozar comigo, o quê? Não, não estou a gozar. Eu só quero... Mas, mas o quê? Queres falar com o meu marido? Não, eu quero... Não foi ao teu marido que eu apostei dinheiro. Foi a ti... Mas, eu vou falar com o meu marido, vés. Vai falar com o meu marido que eu não tenho nada. Não, eu vou falar é contigo. Não, dame. Tu vou falar com o meu marido, moço. Ó pá, mas o teu marido não me mete medo. E eu vou a cagar com o teu marido ou não, pá. Tu a mim também não me mete medo. Ouve, queres pagar... Mas, uma vez, o tempo. Mas, alguma vez eu te pediria lá no lado. Queres pagar a bem ou não? Não, não pá. Já te disse que eu não tenho dinheiro nenhum. Eu tenho mal e o homem eu vou lá ter contigo ao salão. Eu estou lá às 9. Ó pá, faz o que tu quiseres. Faz o que tu quiseres. Eu não tenho dinheiro nenhum e o meu marido vai estar lá para falar contigo. Olha... Não é o teu problema? O meu problema é os meus 300€ que não me queres pagar. É 300€. Eu vou sempre ter 300€ de nenhum. É pá, fala baixinho. Fala baixinho. Está bem? Pianinho. Pianinho. Não falo baixo nada. Não falo baixo. Mas, quem és tu para falar? Bola abaixo. Fala lá baixinho. Olha... Bola baixa que o jogador é pequeno. Está bem? Vamos lá ver. É assim... Pianinho. 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 Pediu. Pediu? Pediu. Pediu. Oivo Prof. Pian. Pianinho. Ainda há bocadinho ela estava a falar para si que eu ouvi. Ela que me deu o meu telefone Ela está falando com o meu filho Ela deu-me o telefone Está entendendo? Porque ela disse que não pudeu dinheiro a ninguém E não conheço o Sr. Pedro Dias Conhece-me a mim, oiça Você está onde, ó Carlos? Eu estou na Inglaterra Não está nada, você estava ao pé dela há bocadinho Ó meu senhor Gosto de dizer que estou na Inglaterra Não li na Inglaterra Não está nada na Inglaterra, homem Eu estou ao pé de si Eu estava há bocadinho a falar Ela estava ao pé de si que eu ouvi Ela até lhe disse que não tinha pedido dinheiro nenhum a ninguém Ó meu senhor Ela ligou para mim a Felita Porque o senhor está a pedir o dinheiro E é uma coisa que ela não pediu Eu quero saber quem é a senhora E quando é que ela pediu o dinheiro Eu vou ligar para ela, então eu vou desligar e vou ligar para ela, está bem? Para falar com ela Está bom Ó Sónia Então desligas-me o telefone Sim, eu não lhe conheço Eu não tenho este lado nenhum, eu não tenho de estar a falar consigo Porque eu não colho a pedir 300 milhões a ninguém Ninguém, nunca menos assim E tu és que podia pedir para a minha família, pá Eu não te conheço lado nenhum, moço Mas queres-me ouvir? Queres-me ouvir ou não? Sabes quem é a culpada? Quero, eu e quero Sabes quem é a culpada disto tudo? Quem é a culpada disto tudo? É a tua irmã É a Laurentina Marques É a Rádio Pula, pula, pula Neta Alegria Ó Sónia Sónia Já sabe o que é que está a acontecer? A minha irmã vai me matar Eu vou-lhe matar Eu vou-lhe esganar Desculpa, olha, mas eu estava tão nervosa Porque eu não pedi dinheiro a ninguém Ai, desculpa E o meu filho sabia Ele está aqui a dizer-me Só que eu não podia dizer Que desculpa A sério